Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do Alagoas Empreendedor. Lembrando que você acompanha também o nosso programa pela internet no endereço muito fácil www.gazetaweb.com, também no nosso canal no YouTube, através da nossa página no Facebook e, é claro, utilizando o aplicativo da TVMA. Baixe o nosso aplicativo, é de graça, e assim você acompanha toda a nossa programação. O programa de hoje é muito especial porque nós vamos contar a história do lanche do bem. E, para contar essa história, eu estou aqui com as duas empreendedoras, elas que são irmãs, a Marcela e a Monice Moreira. Muito bom dia, é um prazer imenso poder contar a história de vocês. Vou começar com a Marcela. Marcela, essa pergunta tem que ser feita. Como é que é trabalhar com a própria irmã? Bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez, bom dia a todos que estão nos assistindo, tá? Para nós é uma honra estar aqui com você, né, nesse programa. Então, é o seguinte, nós temos uma relação de cumplicidade muito forte, que eu acho que vai além da irmandade, da questão de ser irmã, né? E eu acho que o universo terminou conspirando para que a gente estivesse aqui. A gente já trabalhou algumas vezes anteriormente, né, em algumas outras oportunidades. E tivemos que nos afastar durante um tempo. E terminou que o universo conspirou e nós voltamos a atuar juntas. E para mim é um prazer. Hoje, ela, além de minha irmã, é uma sócia que eu tenho muita confiança. Nós temos uma cumplicidade em sociedade muito forte, onde cada uma não... Cada uma sabe o seu espaço, cada uma sabe no que vai fazer, o que vai... Tem um senso de responsabilidade muito grande. E para mim é um prazer enorme dividir essa caminhada, esse sonho com a minha irmã. Que bacana. Ones, e o nome do empreendimento, né, Lanche do Bem, é auto-explicativo. Mas conta um pouquinho o que vocês fazem e como é que surgiu essa ideia tão bacana. Bom, o Lanche do Bem, ele surgiu mais ou menos com a necessidade do meu filho, quando ele entrou no ambiente escolar. E eu não queria ofertar uma alimentação qualquer. Eu queria ofertar realmente um bom alimento. E foi quando eu comecei a montar essa lancheira para ele. Eu falei, não, se ele é tão útil para mim, por que ele não vai ser útil para outras mães? Se ele é tão prático, se esse universo de qualidade alimentar, unindo com praticidade, por que não ofertar? Por que não dividir esse trabalho contra as mães? E começou a partir daí. A gente começou, eu divulguei para uma amiga, foi para outra amiga, depois foi para outra amiga. E a coisa realmente foi crescendo. O boca a boca falou. E você tinha com você o sangue empreendedor ou isso surgiu diante dessa situação? Não, toda vida. É uma vida inteira movida por isso. Tentando, tentando. A gente, eu digo muito assim, a gente tenta ser funcionário, mas a gente não consegue. Não consegue, não tem jeito. Então foi uma vida inteira. Vendendo. Vendendo. A gente vendia papel de carta na escola. Olha só. Então era uma coisa desde muito nova, muito nova. Então aí, logo em seguida, teve esse amor pela cozinha, que já é de muito pequena também. Então, só veio dar seguimento. Uma coisa levou a outra. Uma coisa que veio na maturidade, né? A gente vai amadurecendo com o tempo, a gente vai enxergando onde realmente nos cabe, o que realmente nos satisfaz, o que realmente nos motiva e nos move. E eu acho que isso é fruto realmente do amadurecimento de anos. Tivemos profissões totalmente diferentes, né? Tem aquela coisa do estudar. E até formações. Tem formações diferentes, né? Minha formação básica, eu sou médica veterinária, município psicóloga. Mas essa coisa do empreendedorismo sempre teve muito forte, sempre, desde a infância. Na família também? No pai e na mãe? Não. 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 Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Nem dentro do ambiente familiar existe. É mesmo. Dos demais, tios, tias. Não, ninguém. Só as beldades aqui. Resolviu, na verdade, se aventurar e se enlouquecer, né? Porque empreender hoje, de uma forma geral, mas no Brasil, especificamente, é uma coisa muito complicada, né? É realmente um desafio muito grande em todos os aspectos, né? Quando a gente parte para a legislação, burocracia, a parte mais administrativa é muito complicada. Quando você parte para o comércio é tudo muito complicado. Enfim, mas estamos aqui, satisfeitas, honradas, felizes com a escolha que tivemos, né? Enfim. E vocês fizeram uma escolha, né? Optaram por um negócio extremamente de alta responsabilidade, dá para dizer isso, né? Que é ofertar comida para crianças. Muita, muita responsabilidade. Eu digo muito assim, é de um zelo e de um cuidado que vai, além de um ofertar, é você tratar aquela criança como se ela fosse sua. O alimento que vai para 57, 60 escolas é o mesmo alimento que vai para o meu filho. Então, é ter essa consciência de que a mesma responsabilidade que eu tenho na preparação do alimento para o meu filho, de não querer que nada de mal aconteça com ele, eu quero para os filhos de todas as mães. Então, é bem por aí. Vamos fazer o seguinte, eu sei que você que está em casa está dizendo, Mauro, eu estou curioso para ver os detalhes dessa história. Então, eu vou convidar vocês duas para acompanhar junto com a gente a reportagem que eu fiz lá no Lanche do Bem, ao lado do repórter cinematográfico Chico Nogueira. Veja. Que tal unir alimentos naturais, boas ideias e o talento de duas irmãs para empreender? Esses são os ingredientes que compõem a receita de sucesso do Lanche do Bem, empresa sediada em Maceió, que fornece alimentação saudável para a criançada. O negócio que surgiu em agosto de 2016 tem como desafio estimular bons hábitos alimentares nos pequenos e em seus pais. Nosso propósito é tratar o processo do Lanche, da empresa Lanche, como uma proposta de extensão pedagógica, uma proposta de educação alimentar na infância. É muito mais fácil você reeducar a criança do que reeducar o adulto mais na frente. Para mim é uma felicidade imensa me deparar com mensagens de mãe dizendo assim, Monice, meu filho não tomava suco e hoje ele toma. Meu filho não comia essa fruta de jeito nenhum e hoje ele come. Então assim, essa mudança, essa conquista, ela não tem preço. É muito bom. Monice e Marcela Moreira comandam a empresa. Monice é psicóloga e desde sempre apaixonada pela cozinha. A ideia de abrir o negócio surgiu depois que o filho dela começou a ir para a escola. A Lanche do Bem, ela iniciou da necessidade dele. Foi através da necessidade do Davi, quando ele entrou nesse processo de ambiente escolar, que surgiu isso. Porque tinha muita preocupação em não ofertar aquela quantidade de porcarias diariamente. Então eu disse, não, então vou montar uma alimentação mais adequada. Mas aí eu divulguei para uma amiga, que divulguei para outra amiga. E o, vamos dizer assim, o trabalho em si da empresa, ela começou a partir daí. Foi nessa divulgação de poucas que o negócio se fez. Marcela é médica veterinária. Já teve outros negócios. Venceu obstáculos para empreender e foi convidada pela irmã a levar sua experiência para gerir o lanche do bem. É mais do que uma satisfação. Eu posso falar que é a realização de um sonho realmente. Primeiro que foi um sonho inicialmente pensado por minha irmã. E nós somos parceiras, muito amigas desde a infância. Enfim, a gente teve uma ligação muito forte. Sempre tivemos. E ela iniciou esse sonho e me chamou para contribuir. Para que eu desse o meu potencial de contribuição para tornar o lanche do bem uma coisa viável, uma coisa acessível, uma coisa, enfim, um projeto novo. E assim nós estamos fazendo. Nós estamos caminhando. E é felicidade plena. O lanche do bem funciona assim. Os pais contratam a empresa que passa a fornecer diariamente para as crianças um kit com cardápio variado. Suco, frutas, tortas, pipoca. Os deliciosos lanchinhos são transportados pelos motoboys do lanche do bem, da cozinha, direto para a escola. Nathalie Pontes é a nutricionista do lanche do bem. Ela explica que a ordem é ofertar às crianças alimentos ricos em nutrientes, com muito sabor e carinho. É um desafio de verdade. Porque a criança já vem de casa com aquele costume. Às vezes o próprio pai empurra o costume na criança. Não, ele não gosta de banana, ele não gosta de uva. E quando a gente vai olhar na hora do lanche, ele come e pede mais. Então, assim, a gente vê que realmente o desafio é grande. É parte da... Já vem de berço esse costume da criança. Por outro lado, a gente também não pode ser tão radical. A gente coloca no cardápio frutas, bolinhos, coxinha, que já fazem parte do hábito da criança e que ao mesmo tempo seja atrativo e principalmente saudável. A mãe às vezes fala, ah, mas eu já comprei coxinha fit, que a moda agora é fit. Eu já comprei coxinha, eu já comprei tal alimento sem glúten, sem lactose, mas acaba vindo num pacotinho. Tudo que vem num pacotinho é industrializado. Não é 100% saudável. Aqui a gente trabalha desde a compra do alimento, ao armazenamento, ao pré-preparo. Então, tem todo o planejamento para que no final saia um alimento saboroso, graças à nossa Michele. Ele sai apresentável e sai aceitável pelas crianças. A cozinheira Michele Rocha, que estava desempregada, ganhou um duplo presente. Um novo emprego e muito orgulho de participar do projeto das Irmãs Moreira. É maravilhoso saber que, principalmente quando a gente faz e as crianças gostam, é prazeroso. Sempre é muito bom. O teu sorriso mostra. Obrigada. Em Moniz tem esse perfil totalmente de produção, dinâmica. Sempre gostou de cozinha, desde muito nova. E eu vim para assumir a parte da gestão. E logo que eu iniciei essa parte da gestão, eu já comecei a ver que isso era, que o lanche poderia ser algo mais. E é nesse algo mais que a gente está trabalhando, é nesse algo mais que a gente está vislumbrando o crescimento. Na realidade, a gente já trabalhou antes, juntas, mas era uma empresa dela, não era minha. E nós trabalhávamos juntos e nós não dávamos muito bem. Aí, inverteu. Aí eu montei a minha empresa, mas aí eu senti a necessidade de puxá-la novamente comigo. Do mesmo jeito como anos atrás ela me puxou com ela. Então, a gente se dá muito bem, a gente tem uma relação de amor e de cumplicidade muito grande. Então, assim, a gente consegue dividir muito bem os papéis. Às vezes tem cada arrancar rabo terrível, mas saiu daqui, a gente está se amando e está tudo certo. Graças a Deus. Graças a Deus. Está aí, gente. Que história legal. E o que mais me chama a atenção, aí eu digo sinceramente, esse programa já contou quase a história de 100 empreendedores alagoanos, é que em pouco tempo vocês conseguiram realmente atingir muita gente com muita qualidade, segurança alimentar. Como é que é ver a história ali? É claro que a reportagem não esgota tudo que vocês já viveram, né? Isso é verdade. É de um orgulho, assim, muito grande, é uma satisfação muito grande, porque não é fácil, é uma rotina extremamente cansativa. A Marcela está aí para não me deixar mentir. Eu me acordo, minha rotina começa de madrugada, então começa pela compra das frutas de duas, duas e meia da manhã e se estende o dia inteiro de produção. Então, assim, é cansativa, é estressante lidar com problemas miúdos do dia a dia, mas também é prazeroso demais. Ver o resultado de tudo isso acontecer é muito bom. Até o ano passado, nós não passávamos mais ou menos de um delivery de lanches e hoje em dia não. Hoje em dia a gente acompanha todo esse crescimento de trabalhar dentro de uma instituição, de acompanhar as crianças no processo de educação alimentar. Isso realmente não tem preço. Isso é o nosso maior valor, né? Isso é o que a gente traz como propósito, na verdade, né? Que é essa questão do processo de educação alimentar, né? E quando eu entrei para a gestão, que foi em agosto de 2017, e aí eu comecei a observar realmente que a coisa poderia ser algo mais. Que não era simplesmente o ofertar o lanche. A questão da oferta do lanche era simplesmente um meio de fazer com que a criança tivesse aquele paladar diversificado, que tivesse o paladar aprimorado. Mas existia um gargalo ali que deveria ser trabalhado com os pais e com as instituições de ensino como um principal apoio. Que era justamente o processo de educação alimentar. Que hoje é um problema mundialmente discutido. A obesidade infantil é um problema mundialmente discutido. E que hoje o que a gente achava que anos atrás era uma coisa prática e saudável, a questão dos industrializados. A gente já sabe, a gente está começando a ver o reflexo dessa tomada de decisão de anos atrás. De começar a consumir muito essa questão dos alimentos industrializados. E a gente está começando a ver o resultado de crianças agora. De crianças e de adultos. É verdade. Então, assim, é justamente nesse processo que a gente quer atuar. A gente quer atuar num processo de educação alimentar. Educar a criança para diminuir aqueles adultos que tenham que se reeducar na fase adulta. Quando os problemas já chegam, quando a coisa já não tem mais um... As patologias estão instaladas. As patologias estão instaladas, né? Enfim, então é nessa dinâmica que a gente quer trabalhar. E para isso que a gente montou e reestruturou, remodelamos o negócio. Trouxemos a parte do site, de uma plataforma digital para a contratação. Mas não só para a contratação, mas para que aquilo ali seja um norte para os pais. A gente tem um blog que a gente está começando a movimentar agora, mas que a gente quer deixar ele muito e muito mais rico com relação a informações. A gente quer também, já está dentro do planejamento, a parte do material de apoio didático para aquelas escolas que nos apoiam, que apoiam o conceito que a gente montou, que é o conceito da escola do bem. Então, a gente tem um material de apoio didático que começou agora para 2018 com um projeto simples. Apenas algumas atividades xerografadas que vão para casa toda sexta-feira, uma vez por semana. E que a criança que está ali envolvida nesse processo de educação alimentar, ela possa ter mais contato com essa questão da informação, do querer, é o despertar nessa criança o interesse. Nós não queremos alinar crianças, não queremos dizer, não, você só pode comer isso ou você pode comer aquilo. Até porque a alimentação saudável hoje em dia é ligada muito a um alimento sem sabor. Exatamente. A gente pensa em alimentação saudável, a gente já pensa nisso, já é atrelado uma coisa a outra. Ou você imagina um prato de salada, ou você imagina aquelas comidas, como eu digo, um salgado de farinha preta, totalmente impregável, né? Então, é meio complicado. Por isso que hoje em dia, quer queira ou quer queira, a gente tem ainda uma barreira com os pais. Porque eles acham isso, eles acham que é esse alimento difícil de aceitação da criança. E na realidade não é, é totalmente o oposto. E a gente tem que tratar ele de forma lúdica. Você vê, às vezes, algum bolinho que tem algum coloridinho ali, Aquilo ali, a gente chega a ter algumas reclamações. Vocês falam que é um alimento saudável, mas aí você bota um confetinho ali em cima e tal. Gente, é justamente isso que a gente quer trabalhar. Logicamente que as pessoas têm que avaliar que a gente pega crianças de todo tipo. Desde aquelas que já estão acostumadas, como aquelas que ainda estão se reeducando, ou no início de educação alimentar. Então, para elas, para essas crianças, é difícil você, principalmente no processo de reeducação, você simplesmente tirar todo o doce ou todo o sal. A gente vai começando devagarzinho, devagarzinho. Vai chegar um momento que essa parte, ela não vai mais existir dentro do nosso lanche. Por quê? Porque a gente já ofertou, a gente já ofertou aquele alimento de forma lúdica, para que ela, primeiro, visualmente, consiga sentir uma atração pelo alimento e, aos pouquinhos, a gente vai educando o paladar dela. Vai educando o paladar dela. Então, assim, os sucos da gente, por exemplo, são levemente adoçados, porque muitos pais chegam e dizem assim, ah, não, porque está muito azedo. Mas não é questão de estar muito azedo, é porque ele foi levemente adoçado, mas para justamente ir educando o paladar dessa criança. É o costume da criança. É o costume do exagero do açúcar. Exatamente. A gente trata muito, por exemplo, a gente, tudo é produzido dentro da nossa fábrica. Tudo, absolutamente tudo. E a gente produz o leite condensado, quando a gente quer tratar de algum alimento que necessita do leite condensado. Então, a gente faz a produção dele. E o nosso leite condensado, ele tem 80% menos açúcar do que aquele da caixinha e da latinha que está no supermercado. Então, a gente passa a concluir que, na indústria, a gente só come açúcar. Tudo é movido pelo açúcar. Então, por isso que, às vezes, os pais ficam, eu digo, gente, mas é um processo. É um processo. É com calma. A criança vem acostumada a comer biscoito recheado quase todas as manhãs. E eu venho com aquele alimentozinho super leve, super balanceado. E você quer que a criança abrace, às vezes, tem umas que aceitam maravilhosamente bem. Mas já tem outras, não, que tem um pouquinho. E a gente precisa acompanhar o tempo da criança. Vai de criança para criança. E é fantástico, né, nessa história de vocês, é que além do negócio em si, vocês têm essa preocupação em transformar, de fato, esses hábitos que muitas vezes estão arraigados já, até nos próprios pais. Com certeza. E vocês têm uma boa notícia, já conquistaram uma escola, né? Exatamente, exatamente. Graças a Deus. Num processo de remodelagem que a gente passou, né, o pessoal do planejamento, quando a gente vislumbrou que a gente queria trabalhar com o processo de educação alimentar, que, na verdade, o que realmente a empresa ia ofertar era um processo de educação alimentar, a gente montou um conceito, e nesse conceito, esse conceito se chama Escola do Bem, que nada mais é do que aquela instituição de ensino que apoia e incentiva o nosso propósito, que é justamente fornecer, e além do fornecimento de lanche, a gente quer tratar o processo de educação alimentar como uma extensão da proposta pedagógica, assim como qualquer outra proposta dentro da escola. Educação alimentar é uma coisa séria, e hoje a instituição de ensino, ela tem um potencial absurdo para nos ajudar nesse processo, tá? Então, a gente entra no universo escolar com uma forma diferenciada. Essa questão das atividades xerografadas, a gente tem a plataforma, a gente tem o fornecimento de lanche, a gente tem o apoio nutricional dentro da escola, e a gente dá total apoio nesse processo. Então, a gente tem um, dentro desse projeto da Escola do Bem, tem uma das etapas, que é a vivência do bem, que a gente leva para dentro do ambiente escolar, uma série de projetos, que vai desde oficinas gastronômicas, rodas de conversa, palestras para os pais, construção de mini hortas, tudo que envolva essa coisa, atividades também físicas, tudo que vem estimular esse processo de educação, e que as crianças realmente entendam o que é se alimentar bem, que elas têm o interesse de chegar. Hoje, nós somos mães, a gente pode falar isso com propriedade, então, chega uma fase, por exemplo, a gente tem um pequeno cantinho no interior, e eu vou com o meu marido e com as minhas filhas, e hoje, se você me perguntar o que é que você leva de lanche, nada, eu não levo nada, porque tem um pomar lá, porque tem o maracujá, tem a laranja, tem a cerola, então, se tiver fome, quiser fazer um lanchinho, vamos lá no pomar, não tem biscoito, nós não ofertamos, entendeu? Então, assim, é questão de hábito, é questão de educar, é questão de você estimular a criança, então, minhas filhas mesmo pegam uma sobremesa, se você botar um bolo de chocolate, ela diz, tá, pode comer, naturalmente, mas ela já tem aquela coisa de chegar na geladeira e escolher uma pera, escolher uma maçã como sobremesa, e elas me perguntam isso, entendeu? Mãe, isso aqui é melhor ou é pior? Então, isso é uma construção de uma educação. Com certeza, e que isso tem reflexo tão positivo, né? Com certeza. Mas, Munice, é um negócio, né? Vamos falar um pouquinho do negócio, propriamente dito? Josi, coloca para a gente aí o site do Lanche do Bem, para a gente explicar direitinho para você que é pai, para você que é dono de uma escola, para você que está afim de ver essa mudança de hábito tão importante na vida das crianças e na nossa própria também. Coloca aí, Josi, por gentileza, o josiellanchedobem.com.br. Você consegue abrir aí? .com. Então, vamos corrigir. É lanchedobem.com. Não tem o BR, viu? Não tem o BR. Aí a gente tira e acessa aí. Coloca aí, Josi, por favor, o site para a gente ver em detalhes. Como é que funciona, Munice, a pessoa que está acompanhando aqui o nosso programa e quer contratar o serviço de vocês? Atualmente, os pais, eles entram nessa plataforma, nesse site. Nós trabalhamos com dois planos, dois tipos de plano, o bimestral e o semestral. Por que nós não trabalhamos com plano mensal? Porque nós acreditamos que a gente precisa de um determinado tempo mínimo de ofertar o alimento para a criança para que ela tenha uma adaptação. Então, o mínimo, na realidade, não seria nem dois meses. Mas aí envolve toda uma questão financeira, que é mais complicada. Então, por isso que a gente decidiu trabalhar com esse plano bimestral. Então, o pai escolhe qual dos planos ele quer e já faz a contratação pelo próprio site. Já paga pelo site. Daí, então, já é um sistema integrado e já lança para a nossa fábrica e a gente já começa a entregar do lanchinho. O que acontece nas escolas, diariamente, em torno de 25 a 30 minutinhos, o lanche já está na escola, antes do horário do intervalo da criança. Então, é assim que acontece. Hoje a gente atende mais de 60 escolas em Maceió. Que vai da parte alta até o aeroporto. Então, se o pai tiver interesse e a escola não estiver cadastrada, é só nos mandar um comunicado. Tem um chat online no próprio site. A escola da minha filha não está cadastrada. A gente vai cadastrando a base, que a gente cadastrou a maioria. Mas, assim, como a coisa vem crescendo, e muitas escolas, muitos pais que nem conheciam, às vezes não estão na nossa base de cadastro, porque nós não tínhamos alunos no ano passado. Então, hoje ele está custando um plano mensal, R$ 155 mensal. Se a gente for falar em preço unitário, o lanche sai a R$ 7,75, já com todas as taxas de entrega, com tudo, pontualmente lá. E ele é composto por um kit. É um salgado, uma porção de fruta, um salgadão doce, um carboidrato, uma porção da fruta e um suco natural da fruta. Tudo produzido diariamente na nossa fábrica. Como o Luiz falou, a gente abre muito cedo, para que toda essa rotina frenética esteja todo mundo, em todas essas escolas, momentos antes do recreio. Então, é uma coisa prática, acessível, saudável. Então, se a gente for elencar os valores que atribui o lanche, nos dá bastante orgulho. E muita gente fala, Mauro, você foi lá, eu gosto sempre de... Por isso que eu adoro ir lá, fazer a reportagem, para dar o testemunho do repórter. Eles têm uma preocupação muito grande com a higiene, com a qualidade dos produtos, com os procedimentos dentro da cozinha. Vocês viram aí, na reportagem, há uma nutricionista ali. Tem uma simpatia que a Michele, que ela é cozinheira, mas é formada em gastronomia. Então, elas têm essa preocupação. Coloca aí, Josi, então, o site para nós, que está muito bonito, com uma linguagem muito legal. A gente vai exibir aí o site para vocês. Fiquem à vontade. Vocês é que têm que vender o peixe de vocês. Fizemos esse ambiente super lúdico, porque também, além de ser uma coisa atrativa para os pais, a gente tem alguns projetos aí para o futuro, que já estão ali na gavetinha para sair. Mas a gente quer trazer também as crianças para dentro do nosso site. Então, por isso que ela foi criada, esse site foi criado assim, com muito colorido, porque tem algumas coisas, algumas atividades que a gente, em vez de ofertar na instituição de ensino, com aquelas pequenas tarefas xereografadas, a gente quer promover dentro do nosso ambiente digital, para que aquela criança que esteja ali envolvida no lanche, ela tenha o prazer de saber que a empresa que está oferecendo o lanche dela, tem uma proposta legal e que ali ela pode aprender. Então, uma coisa que a gente quer, está dentro do nosso planejamento, tornar ali uma areazinha para a criança, onde ela possa ter jogos, onde ela possa ter alguma atividade, então tem toda uma construção, um projeto. É um quê diferenciado. É um quê diferenciado. Bom, Munice, quando você olha para trás, lembra lá do Davi, ali, aquela história, você preparando as coisas, você imaginava que já ia percorrer esse caminho em tão pouco tempo, com tanto sucesso? Como é que é isso dentro de você? Não, olha só. Eu estou te fazendo essa pergunta, porque a gente tem muita gente que acompanha, que quer empreender. É verdade. Acho importante ouvir a tua resposta. Existe esse sonho, né? Existe esse sonho, né? Tem muita gente que existe esse sonho, como eu tinha. Na realidade, eu comecei dentro de uma cozinha do apartamento, né? Então, a coisa, na primeira semana, eu tinha cinco crianças e com 20 dias eu tinha 40. Então, assim, eu não imaginava, naquele momento, eu não passava na minha cabeça, que eu ia conquistar tudo o que a gente tem hoje. Isso é uma referência, né? É. Hoje, se a gente for falar... É verdade. É uma referência. É uma referência, né? Então, naquele momento, eu imaginava que eu ia ter algum número, um grupinho de crianças ali, que já me satisfazia muito, né? De poder ofertar esse alimento de qualidade, mas, quando eu olho para trás, assim, realmente, é muita felicidade. É muito orgulho, é muita satisfação, porque não é fácil. É uma luta diária, é uma luta constante, é cansativa, é estressante. Mas, essa conquista, esse chegar lá, que ele é reconchegu, nem a minha metade, que diga-se de passagem, mas é muito bom. É muito bom. E é muito prazeroso. A gente, como trouxe isso para o ambiente digital, né? Para a internet, enfim. A gente consegue visualizar, eu estou mais na parte, na retaguarda, né? E a gente tem todo um controle de acesso ao nosso site. Então, é muito prazeroso, quando eu vejo na minha base de cadastro, tem gente que vai lá no site, eu acho que é para entender como funciona, ou até para servir mesmo como um exemplo, como uma base, porque tudo isso que foi construído, pela nossa equipe, que eu falo, né? Porque isso não foi uma construção minha, isso foi uma construção de equipe, desde o pessoal de marketing, que trata das nossas redes sociais, desde o pessoal de planejamento, que cuida conosco do planejamento estratégico, ao pessoal que montou o site, enfim, isso é uma construção em conjunto. Mas, quando eu vejo naquela base de cadastro, que tem gente ali, de todo lugar, quando eu vejo lá o telefonezinho, que tem cadastrado 715181, tem gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, fazendo cadastro no nosso site. Engraçado é que tem gente que já começa esse contato pela rede social, já pedindo, mas tudo bem, por favor, vem para Salvador, vem para o Rio, vem para São Paulo. E a gente diz, ai meu Deus, o nosso coração não aguenta. É um sonho chegar a ter isso. E a gente já recebeu diversas propostas de sociedade, de franquia. Eu disse, minha gente, vamos com calma, vamos com calma, que a gente... A gente chega lá, mas é muito bom ver isso. Está dentro do planejamento, a gente tem esse ano, que a gente colocou como meta, esse ano de 2018, fortaleceu o que a gente criou, que é fazer a plataforma estar cada vez mais eficiente, mais rica em informações, a gente pode acompanhar aí, a gente tem um cardápio. Perfeito, aí está o cardápio. Isso, você consegue ter acesso ao cardápio do mês. Tem toda a história de como funciona isso, tem o nosso como funciona, quem somos, contando um pouco da nossa história, tem um blog, e tem um ambiente de contratação. Então, a gente tem esse 2018 para trabalhar e fortalecer cada vez mais essa nossa plataforma digital. Queremos também fortalecer a questão da escola do bem, que hoje a gente tem uma escola do bem, uma escola conceito do bem. que eu vou divulgar, que é a instituição CDI. Fique à vontade. E para nós é uma honra, porque foi a primeira instituição que enxergou o que a gente, a nossa proposta, o nosso propósito, que enxergou a nossa missão, que realmente é a nossa visão de despertar nas crianças esse interesse. E nos aceitou, assim, de portas abertas. Hoje a gente tem uma cantina dentro dessa escola e, assim, tem sido uma experiência ímpar na nossa vida, tá? porque é tudo que a gente queria fazer agora nesse 2018, que era justamente validar esse conceito de escola do bem. E, quando começamos lá, já começou a divulgação, aí uma escola já liga, o que quer conhecer a proposta, como quer conhecer, como é que funciona, como é que a gente conseguiria trabalhar dentro da instituição dela. Então, assim, a gente tem esse 2018 para trabalhar isso, a nossa plataforma, deixá-la cada vez mais rica, amadurecer muito a nossa fábrica com relação à qualidade de entrega e fortalecer o projeto da escola do bem. E aí, em 2019, aí entram outros projetos que aí podem envolver franquias, enfim, são coisas que a gente vai, vamos planejar, está dentro da gavetinha lá. Eu acho que a lição que fica, né, Munice, de tudo que vocês têm feito é o devagar, a boa ideia sendo premiada e o controle que vocês têm no sentido de fazer tudo com muita seriedade e acho que fica essa lição para quem está acompanhando o programa, não resta a menor dúvida. com certeza. A gente diz muito assim que não é fácil. Quando a gente quer empreender, a gente quer tudo para ontem, né? As coisas têm que acontecer assim. E o empreender, ele vai totalmente de encontro a essa ideia. Infelizmente, a gente vive num país que não é fácil, né? Você trabalhar com empreendedorismo, você lidar com as suas habilidades e ganhar dinheiro com isso e tornar algo de sucesso. Não é fácil. Então, a crise veio aí, apertou mesmo e a gente sente muitas vezes na pele isso. Às vezes, é um pai que tem uma dificuldade de contratar, é um pai que pagava o ano inteiro, mas hoje já está um pouquinho mais apertado. E a gente tem que ter esse jogo de cintura de acompanhar também, de ter flexibilidade, de ter um pouco de compreensão para aquele pai. se colocar no lugar, né? Se colocar no lugar dos pais. Então, assim, não é fácil, mas... Não é fácil criar um produto acessível, né? Assim, quando a gente fala de produto de uma forma geral, a gente tem que sempre colocar no lugar do cliente. Como é que eu encararia isso? Como é que está a minha... Como é que eu aceitaria a proposta, né? Enfim, então, existe muito essa coisa e que a gente tem que estar sempre antenado. Isso é diário. Uma hora, eu estou aqui com um pai que pergunta, assim, para mim, ah, tem um plano anual, não, para fechar? A gente só está até o semestral agora. Já o outro diz assim, não, porque eu não vou contratar porque vocês não fazem mais mensal. Então, você pega assim, poxa, mas é aquele pai que está ali há um ano conosco. Mas, enfim, o que a gente está fazendo e toda a proposta, toda a política comercial que foi montada agora, pode ter certeza, todos os pais que estão aqui nos ouvindo, pode ter certeza que foi para melhorar o serviço, foi para melhorar a qualidade e foi para justamente trabalhar o processo de educação alimentar. nessas crianças. Tem gente que está perguntando, Mauro, eu não uso computador, mas tem o WhatsApp, não é? Tem, tem. Vamos colocar na tela o WhatsApp do Lancho do Bem, já estamos na reta final desse programa delicioso. Olha só que legal, 996284892, está certinho, Marcela? Isso, certíssimo. Esse contato é do WhatsApp com o Munice, então, na verdade, ela está sempre ali na fábrica. O que a gente vê muito, o ambiente de contratação, como a gente já divulgou bastante, muitas pessoas já entram lá e, enfim, as informações surgem, tem um chat online para ajudar no processo de contratação, se houver alguma dúvida, tem uns e-mails também, mas muita gente entra em contato através do seu WhatsApp para tirar as dúvidas mais técnicas. Ah, como é que funciona? E se meu filho não for para a escola, como é que funciona o lanche? Como é que ele vai ser entregue? Enfim, então, essas dúvidas mais técnicas, operacionais, quem está respondendo sempre é o Munice, que tem mais propriedade, que está lá diariamente, é quem atende diariamente todas as mães que têm a necessidade, tá? Então, todas essas dúvidas podem ser tiradas com ela mesma. Instagram? Tem Instagram. Vamos ver o Instagram. Nosso mimo. Olha aí. Eu amo das mamães. Eu amo das mamães. É o lanche do Benderline também. Você encontra muita informação lá, muita coisa legal, muitas fotos. Muitas mães ficam assim, não, mas eu queria saber como é esse lanchinho. Dá uma olhada no Instagram, tem tanta foto linda. A gente divulga cardápios também. Olha aí, o Instagram do Lanche do Bem para você que está ligando a TV agora. Isso, nosso cardápio de março iniciou agora no dia 26, ontem, tá? Então, ele já foi divulgado no dia anterior aí para que os pais possam acompanhar de casa. As crianças têm, hoje a gente já começa a ver que as crianças têm o hábito de olhar o cardápio. Minha filha mesmo pede, mãe, você já imprimiu o cardápio? Que legal. E eu boto na geladeira e ela vai acompanhando, tá? Então, tem dicas, tem, enfim, cardápio, tem reportagens interessantes, tem como funciona. Olha lá, vocês na TV Mara. Exatamente. Tem vocês na TV Mara, no programa da Mara. Exatamente. Muito legal. Munice, que pena que o programa está terminando, mas antes de encerrar, eu queria deixar livre o espaço para você, fazer um convite aos pais, fazer o agradecimento que você queira e quero te, agradecer imensamente a sua presença e lhe dar parabéns pela ideia que é fantástica. Obrigada. Gostaria muito de convidar os pais para conhecer o nosso trabalho, a nossa proposta, de ver o quanto de amor é envolvido nessa causa, que não trata só de uma entrega de um lanchinho, não. É modificar, é construir, é refazer um contexto de alimentação para o seu filho. Então, os pais que não têm, não contrataram ainda, que encontram, que entram no nosso site, conheçam o nosso trabalho, entenda que a nossa proposta vai muito além do fornecimento de lanche. A gente realmente quer tratar de educação alimentar. Talvez. E hoje, só complementando, e hoje a gente vê que a gente tem pais, é tão gratificante olhar que tem pais que têm orgulho de que seu filho esteja inserido nesse projeto. Ah, não, para mim é um orgulho ter um filho que o lanchinho, acabei de atender uma mãe num chat online, que ela dizia assim, eu estou entrando aqui no site de vocês e queria algumas informações, mas eu estou querendo presentear o meu afilhado, eu quero comprar o lanche dele do semestre porque eu quero dar de forma de presente. Pô, isso para mim é uma coisa, ótima forma de presentear, não tem coisa melhor na vida do que você ofertar uma boa alimentação, em todos os aspectos. Então, quem ainda não contratou, quem ainda não conhece, chega lá na nossa página, no nosso Instagram, entre em contato conosco e com certeza serão bem atendidos e bem orientados para que se insiram nesse projeto que vai muito além do fornecimento do lanche saudáveis. Parabéns para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite, pela oportunidade, pela reportagem maravilhosa. A gente agradece. Ficamos com a Lagosia aqui para os caminhos de olho. Já teve gente que ligou, então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai encerrar o programa agradecendo mais uma vez a todo mundo do Lanche do Bem, um beijo especial para a Michelle, para a Nathalie, pessoas que nos trataram assim com muito carinho e fica um pedido, entreguem aqui na TV Mário um chinho para a gente. Vamos fazer o seguinte, um beijo no coração, seu que está aí do outro lado da telinha, vamos ver de novo a reportagem, a gente encerra o programa revendo essa história tão bonita e que enche de orgulho a todos nós que vivemos em Alagoas. Até a semana que vem com mais uma edição do Alagoas Empreendedor. Tchau, tchau. Que tal unir alimentos naturais, boas ideias e o talento de duas irmãs para empreender? Esses são os ingredientes que compõem a receita de sucesso do Lanche do Bem, empresa sediada em Maceió, que fornece alimentação saudável para a criançada. O negócio, que surgiu em agosto de 2016, tem como desafio estimular bons hábitos alimentares nos pequenos e em seus pais. Nosso propósito é tratar o processo do Lanche, da empresa Lanche, como uma proposta de extensão pedagógica, uma proposta de educação alimentar na infância. É muito mais fácil você educar a criança do que reeducar o adulto mais na frente. Para mim, é uma felicidade imensa me deparar com mensagens de mãe dizendo assim, Monice, meu filho não tomava suco e hoje ele toma. Meu filho não comia essa fruta de jeito nenhum e hoje ele come. Então, essa mudança, essa conquista, ela não tem preço. É muito bom. Monice e Marcela Moreira comandam a empresa. Monice é psicóloga e desde sempre apaixonada pela cozinha. A ideia de abrir o negócio surgiu depois que o filho dela começou a ir para a escola. A Lanche do Bem, ela iniciou da necessidade dele. Foi através da necessidade do Davi, quando ele entrou nesse processo de ambiente escolar, que surgiu isso. Porque tinha muita preocupação em não ofertar aquela quantidade de porcarias diariamente. Então, eu disse, não, então vou montar uma alimentação mais adequada. Mas aí eu divulguei para uma amiga que divulguei para outra amiga e o, vamos dizer assim, o trabalho em si da empresa, ela começou a partir daí. Foi nessa divulgação de poucas que o negócio se fez. Marcela é médica veterinária, já teve outros negócios, venceu obstáculos para empreender e foi convidada pela irmã a levar sua experiência para gerir o lanche do bem. É mais do que uma satisfação. Eu posso falar que é a realização de um sonho realmente. Primeiro, que foi um sonho inicialmente pensado por minha irmã, né, e nós somos parceiras, muito amigas desde a infância, enfim, assim, a gente teve uma ligação muito forte, sempre tivemos, e ela iniciou esse sonho e me chamou para contribuir, né, para que eu desse o meu potencial de contribuição para tornar o lanche do bem uma coisa viável, uma coisa acessível, uma coisa, enfim, um projeto novo, né. E assim nós estamos fazendo, né, nós estamos caminhando e é felicidade plena. O lanche do bem funciona assim. Os pais contratam a empresa que passa a fornecer diariamente para as crianças um kit com cardápio variado, suco, frutas, tortas, pipoca. Os deliciosos lanchinhos são transportados pelos motoboys do lanche do bem da cozinha direto para a escola. Nathalie Pontes é a nutricionista do lanche do bem. Ela explica que a ordem é ofertar às crianças alimentos ricos em nutrientes com muito sabor e carinho. É um desafio de verdade, porque a criança já vem de casa com aquele costume, às vezes o próprio pai empurra o costume na criança. Não, ele não gosta de banana, ele não gosta de uva e quando a gente vai olhar na hora do lanche ele come e pede mais. Então assim, a gente vê que realmente o desafio é grande, Parte da... já vem de berço esse costume da criança, né? Por outro lado, a gente também não pode ser tão radical. A gente coloca no cardápio frutas, bolinhos, coxinha, que já fazem parte do hábito da criança e que ao mesmo tempo seja atrativo e principalmente saudável. A mãe às vezes fala, mas eu já comprei coxinha fit, que a moda agora é fit, eu já comprei coxinha, eu já comprei tal alimento sem glúten, sem lactose, mas acaba vindo num pacotinho. Tudo que vem num pacotinho é industrializado, não é 100% saudável. Aqui a gente trabalha desde a compra do alimento, ao armazenamento, ao pré-preparo, então tem todo o planejamento para que no final saia um alimento saboroso, graças a nossa Michelle, ele sai apresentável, né? E sai aceitável pelas crianças. A cozinheira Michelle Rocha, que estava desempregada, ganhou um duplo presente, um novo emprego e muito orgulho de participar do projeto das Irmãs Moreira. É maravilhoso saber que, principalmente quando a gente faz e as crianças gostam e é prazeroso, sempre é muito bom. O teu sorriso mostra. Obrigada. Em Moniz, tem esse perfil totalmente de produção, dinâmica, sempre gostou de cozinha desde muito nova e eu vim para assumir a parte da gestão e logo que eu iniciei essa parte da gestão eu já comecei a ver que isso era, que o lanche poderia ser algo mais. E é nesse algo mais que a gente está trabalhando e nesse algo mais que a gente está vislumbrando o crescimento, né? Na realidade, a gente já trabalhou antes, né, juntas, mas era uma empresa dela, não era minha. E nós trabalhávamos juntos e nós não dávamos muito bem. Aí inverteu. Aí eu montei a minha empresa, mas aí eu senti a necessidade de puxá-la novamente comigo, do mesmo jeito como anos atrás ela me puxou com ela. Então, a gente se dá muito bem, a gente tem uma relação de amor e de cumplicidade muito grande. Então, assim, a gente consegue dividir muito bem os papéis. Às vezes tem que arrancar rabo terrível, mas saiu daqui e a gente está se amando e está tudo certo. Graças a Deus. Graças a Deus. Que tal unir alimentos naturais, boas ideias e... E aí